Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te passar 4 motivos para você fazer vídeos para a sua empresa e para o seu perfil. O primeiro motivo, conexão. Você vai fazer o do seu perfil ser mais humano, mais conectivo para o novo seguidor e até mesmo o seguidor antigo. E não aquele perfil chato que só posta imagens, só posta vídeos de meme. Segundo motivo, dinâmico. Enquanto você perderia tempo escrevendo quase meia hora um texto para enviar para o cliente que você nem sabe se ele vai ler, por que você não grava um vídeo? Olha só, você está vendo aqui, dinâmico direto ao ponto. Terceiro motivo, o Instagram gosta, o algoritmo gosta de vídeos. Quanto mais você prender usuários na plataforma através dos seus vídeos, o Instagram vai indicar os seus vídeos para mais pessoas. Imagina, literalmente você vai fazer o Instagram trabalhar para você. Quarto motivo, vendas. Quando você faz vídeo, você apresenta mais o contorno da peça, o contorno do produto, as cores do produto, o tamanho do produto. Isso de forma muito mais real, diferente de foto, que apenas você clicou e pronto, tchau, obrigado. Vídeo não, você vai, você dá um giro no produto, você coloca o vestido, por exemplo, você coloca o produto, por exemplo, na modelo. Então, automaticamente você consegue atrair mais clientes através do vídeo. Então, gostou dessa dica? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e não esquece de me seguir aqui no Instagram para mais informações e para mais dicas. Fui!